Aí deu red, caiu na rede A fotinha que eu tirei com ela dentro da Mercedes Vou falar uma dica de sacana Pode passar, depende da gente Quem come quieto, come sempre Aí deu red, caiu na rede A fotinha que eu tirei com ela dentro da Mercedes Vou falar uma dica de sacana Pode passar, depende da gente Quem come quieto, come sempre Aí deu red, caiu na rede A fotinha que eu tirei com ela dentro da Mercedes